Acredito eu que tá rolando uma batalha aqui na frente porque tem um estegossauro rosado descendo o sarrafo e um deino Ali na água, ó, tá passando aqui, o deino tá tentando pegar, eu acho que o filhote, ih rapaz, briga de deino agora Eita, nossa, um albino ali lutando contra o outro, deu a treta ali, ó Será que sobra alguma coisa pra nós? Vou passar correndo aqui, ó, cheguei já na muvuca Passando aqui, ó, tá todos os outros estegossauros aqui em volta Tem alguns ceratos aqui e conseguiram derrotar Opa, amigo, amigo, calma Ó, tá vindo pra cima Deitou, beleza Não posso confiar muito nesses estegossauros, que ele só dá uma rabada e empala a gente Tem ali um beipion dentro da água Aqui os ceratossauros estão em volta Opa, 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 opa Eita, nossa, caí dentro da água Acho que tentaram me pegar aqui Peraí, vamos passar correndo Tem um pack aqui, beleza Vamos subir Olha aqui, ó, aqui Ó, o ceratossauros tá me procurando O ceratossauros tá me procurando Agachadinho Ali ele Ele tá aqui, ó Ele tá me procurando Tá, tô escondido Passou correndo Aí, ó, beleza Ele tá tentando morder o pack Olha, pegaram ele E a gente com pouca estamina, né? Cansadão O problema também é que eu cheguei aqui já cansado Então não deveria tá no meio deles, né? Ainda mais pulando Então aconteceu que a gente ficou muito debilitado quanto a isso E aí acabou que a gente quase foi devorado Mas, pegaram agora um pack E vão se deliciar com a carcaça Tô vendo que tem um ceratossauros lá do outro lado De repente a gente pode chegar nele Não que o nosso trodão filhote faria alguma coisa, né? Teria que ser um outro filhote pra gente poder atacar Voltamos aqui na ativa agora Tô dando uma olhadinha Se pegaram aquele pack de fato Mas Eu acho que foram atrás do pack e subiram a montanha Por que não? Estão aqui em volta A gente já tá um pouquinho mais descansado Então Agora sim a gente pode sair correndo Não é aquela brincada marota Que todo trodão tem que dar Ih, voltaram aqui os ceratossauros Olha só Um cruzou por nós ainda E tão mordendo o Deino Albino Os caras querem caçar todo mundo Eu também não posso ficar de bobeira pra não ser atacado, né? Ó, tem o Stegossauri voltando Tem mais o Stegossauri lá do outro lado Será que vão morder ele? E tá faltando um cerato aqui, ó Eu não sei também se são os mesmos Pode ser que seja outro grupo Ó, olha aqui É o cerato mesmo Ali, ali, ó Vamos pular, pular Ai, tá nossa quase Tá, ele desistiu, ó Nem me viu Não posso brincar muito também, né? Calma lá Aí, ó Chega aqui, ó Correndo Peraí, peraí, peraí Aí, grudei Mordi Vambora, bora, 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 bora Corre, corre, corre Ele tá atrás de mim? Aí, ó Beleza Nem deram muita bola pra nós Cruzaram pra lá Seratinho ali tomou Um corridão do Stegossauri Tem que ele gritou E tão correndo pra lá e pra cá Eu não sei o que que querem Vambora Aí, ó Corre, 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 corre Ah Consegui Pronto Estamos do outro lado Levemente cansados Mas ainda dá pra dar uma corrida Eles ficaram lá pra trás? Eu acho que sim Nem tentaram me pegar Já estou aqui ficando com sede Só que eu tô com medo de tomar água Vocês sabem o que que tem aí, né? Mas será que de fato Eu vou tomar água Vamos lá Vamos arriscar Só não vou arriscar tanto assim Quanto vocês acham que eu quero arriscar Peraí, peraí Mais um pouquinho Mais um pouquinho E... Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo E tá pulando um Bapion lá do outro lado Tão vendo? Olha ele lá, ó É, eu poderia... Ó, tem outro ainda É, eu poderia tentar pegá-los Eu acho que daria uma boa carcaça E eu tô pensando aqui De repente Não tem tanto deino nessa água Quanto a gente acha que tem Nós vimos pelo menos uns dois Ou três Olha só os ceratossauros ali, ó Tão atrás de um tenonto Coitado Aquele cerato ali Tão dando trabalho, né? Tão caçando todo mundo Que eles enxergam Vamos correr aqui Porque eu quero um filhote Vamos deixar eles caçando lá, né? Talvez até eu poderia Sei lá, pegar uma carcaça deles Entrar no meio ali do combate E atacar um A gente já fez isso Atacamos um cerato Foi meio loucura, mas... É adrenalina mesmo que chama Ó Ih, o tenonto veio aqui Peraí, vamos deixar eles cruzando Ó, passou por nós ainda Atropelou É, agora foram atrás Só tá esse cerato aí, ó Não, tá o outro ali Eu ia saltar Tenonto foi lá pro outro lado Pô, sai pra lá, velho Nem vem Nem vem Tá Cruzaram ali Vamos correndo aqui Tentar procurar alguma outra coisa Acabei de encontrar aqui O portão do Jurassic Park Vamos entrar no parque, então? Só faltou os carrinhos aqui Aí completaria Vamos ver Será que tem alguma coisa do outro lado? Nossa, isso aqui também me lembra muito do espinossauro, né? Aí chega um e quebra aqui Mas chega de referências Vamos procurar o que comer Daqui a pouquinho Já vamos começar a ficar de fato com fome Eu já poderia até tentar alguma coisa Eu passei ali no meio Não encontrei nenhum filhote Então fica difícil da gente caçar Até porque a gente não é completamente adulto Então a gente não dá tanto dano E temos que ficar espertos Tem um grupo de ceratossauros caçando geral De repente até seria melhor A gente tentar pegar, sei lá Uma tartaruga Um coelho Um sapo Alguma coisa desse tipo Ficaria mais fácil, né? Da gente pegar Eu tô aqui na praia Até dei algumas voltinhas De leve E não encontrei nenhuma tartaruga Ih, rapaz Agora ficou ruim pra gente Só que eu escutei um gritinho Não consegui identificar do que que era Parecia Mas não tenho certeza Mas parecia de Bapion Aqueles que parecem uns pinguim Que estavam pulando até na água Mas nem cheguei a verificar o que que era de fato E ó Nenhuma tartaruga Do outro lado não tem pelo menos Essa praia aqui de fato é bonita Mas falta alimento Infelizmente não posso ir muito além Vou ter que voltar Não quero me afastar daquela galera De repente sobra alguma coisa Bom, vamos indo aqui Retornando de volta às origens E olha só Temos ali o ceratossauro de novo E eu acho que botaram uma armadilha Tão vendo que tem uma carcaça perto da água Ou é um peixe, não sei Eu acho que é uma armadilha, hein Eu vou pular naquele estego Sério, não sei se é uma boa ideia Só quero assustar ele Pera aí Vamos ver Ali, ó Vamos lá, vamos lá Calma aí Ali, ó Olha só Agora, agora, agora Pulei Toma Corre, corre, corre E ele nem sabe o que aconteceu, né Nem correu atrás Ficou perdido Ó, tô vendo um dilo daqui, ó Vou ter que deitar pra recuperar Aqui em cima Eu acho que tem uma boa visão de tudo E aí a gente recupera E já rastreia um alvo pra nós Olha só o que que tem ali na frente Eu tô vendo dois Bape E um Galimimus Eu vou tentar chegar por trás E atacar um daqueles Bapes Vamos ver Ó, não me viram Beleza Um Galimimus tá ali ainda Eu acho que um Bapes saiu Não, ele tá lá, ó Agora, calma Tá voltando Eu acho que eles têm Será que tem um ninho ali? Eu acho que eu vi um ninho Ó, sabia Tem um ninho ali Calma aí, vamos ver Então eles vão voltar pro ninho Aqui tá ele, ó O bom é que um é vermelho E o outro é rosa Dá pra enxergar de longe Agora, 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 agora Aí Beleza Mordi Mordi Ah, foi pra água Vamos lá, então Vamos tentar pegar, então, o Galimimus Tá aqui, ó E aí, galera Toma Mordi Ó o Galimimus aqui Ele tá parado Vamos pegar ele, então Ai, caí Nossa, eu fui pra frente Acabei caindo Vamos sair, vamos sair Pronto Nossa, eu tô muito cansado Não, tá Nossa Aí, mordi Não, 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 não Cara, calma Calma Não, não, não Ai Corre, corre, corre Não Nossa, agora eu errei Eu fiquei sem estamina pra correr Velho, eu não tinha visto Mas é isso aí, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido, não se esqueça aí De deixar o seu likezão E, claro, ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais e tchau Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON